Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje trago para você mais um vídeo muito top, tá? Com um dos cartões que o MASH está aprovando aí no mercado É isso mesmo, galera Vamos falar sobre o Porto Seguro Bank Mais especificamente a respeito do cartão da Fórmula 1 Um cartão aí que está sendo um sucesso de aprovação E a maioria das pessoas que estão sendo aprovadas nesse cartão São pessoas autônomas, tá galera? Pessoas que não tem como comprovar a renda Estão pedindo aí, cadastrando direitinho o e-mail, o endereço E após finalizar a renda, você botando em torno de R$2.500 Você já é aprovado no cartão Fórmula 1 da Porto Seguro, beleza? E lembrando pessoal que o intuito desse vídeo é porque esse cartão, galera, aprova na hora, tá bom? Você vai baixar o aplicativo da Porto Em seguida você vai selecionar o cartão que você quer solicitar Inclusive tem várias cores aí disponíveis, tá? E aí após você solicitar e escolher qual cartão que você quer A resposta, galera, é na hora, tá bom? E aqui tem um print dessa inscrita do nosso canal Que mandou pra gente agora há pouco Referente à aprovação no cartão da Porto, tá? Ela falou, galera, que foi menos de 2 minutos É isso mesmo Ela preencheu ali toda a proposta, né? Botou os dados, renda, profissão e etc, tá? E após tirar a selfie e enviar os dados Em menos de 30 segundos, galera, chegou o resultado Informando pra ela a respeito do limite, tá? E ela poderia escolher o limite de R$300 a R$1.000 E óbvio, né? Ela optou por escolher os R$1.000 E logo após escolher também o vencimento da fatura Chegou essa mensagem aí, ó Seu cartão foi aprovado Acesse o aplicativo da Porto E gere seu cartão virtual Para fazer compras agora mesmo Aqui abaixo eu falo o seguinte Você receberá seu cartão em até 7 dias úteis No endereço informado E suas faturas no e-mail E aqui abaixo está o e-mail dela, né? Que ela fez aí o pedido do cartão, galera E como vocês podem ver Aqui ele informa que em 7 dias úteis, tá? O cartão é entregue no endereço da pessoa Um prazo até rápido, né? Geralmente os demais bancos entregam Os cartões em torno de 10 a 15 dias E lembrando, galera, pra quem quiser Esse cartão, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Um cartão que tá com ótima taxa de aprovação, tá? E lembrando que o pedido do cartão Fórmula 1 aí do Porto Seguro Vai até o dia 30 desse mês Por se tratar de um cartão com edição limitada, tá, galera? Um cartão muito top, tem várias cores A Porto Seguro apostou bastante aí Nessa nova modalidade de cartão Feitos com partes de carro da Fórmula 1, tá? E outra dúvida que muitas pessoas têm É porque pensam que o cartão é feito de metal, tá? Mas não é, galera São partes de plástico, tá? Raspadas dos carros da Fórmula 1 Então, que fique bem claro, tá? Que o cartão não é de metal É de plástico Mas tem uma característica muito top Design super inovador E tá surpreendendo muita gente Pela questão dos limites liberados Que são bem legais aí Os limites iniciais, tá bom? Então, se você tiver mais dúvidas aí A respeito desse cartão Deixa aqui nos comentários Que assim que possível Venho trazer para vocês Mais novidades, tá bom? Aproveita e me conta aqui abaixo Se você também foi aprovado No cartão da Porto E qual foi seu limite inicial Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri